Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do YouTube Pessoal, beleza? Hoje, 13 de agosto de 2021 Agora são exatamente 11 horas e 10 minutos Ali na frente ali, ontem o acidente dos carros bateu e tal, que trem toda lá Rapaziada da Arteres chegou ali e agora vai liberar o trânsito lá Ah, na frente lá, lá Sinalizou ali e tal, que trem toda E aqui na minha direita, continua o carro parado Aqui no estacionamento não, meu filho, no acostamento Pelo amor de Deus, meu filho, você tá meio doidão Ali, continua ali parado no acostamento ali Meio acostamento, né? Vamos voltar aqui Que o nosso negócio é pra cá Vamos entrar aqui aonde que eles estão construindo aqui A via das indústrias Exatamente aqui, do outro lado aqui Vamos atravessar aqui, porque aqui eles colocaram Um bocado de maneiro ali, ó Vamos atravessar aqui, atravessar aqui a milhão Indo pra frente e abaixando Vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho, ó Bem pertinho mesmo Das manilhas aqui, ó Olha só Aparentemente, deixa eu ver aqui Tem uma máquina aqui? Ah, tem aqui, ó Isso aqui é o Trator de esteira? Aparecendo, né? Olha só Vamos chegar lá bem pertinho pra ver Trator de esteira diferente ou não é tratador de esteira? Vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo Vamos ver Trator de esteira diferente, rapaz Vou chegar aqui bem em cima dele pra ver aqui Não é tratador de esteira, não Diferente demais, ó Parece que é uma Parece que é aquela lâmina ali Parece uma borracha Vamos voltar pra cá aqui, ó Vamos voltar aqui e voltar a milhão Vamos voltar aqui Cheio de maneiro aqui, ó Aparentemente os trabalhos aqui agora Que vai dar uma acelerada, viu Dá uma olhadinha pra cima aqui, ó Ó, lotado de maneiro aqui, ó Voando aqui bem baixinho Ó, cheio de maneiro aqui, viu Subir aqui, ó Subindo aqui bem baixinho aqui, ó Literalmente aqui Andando aqui dentro da obra aqui, ó Vou até abaixar mais um pouquinho aqui, ó Depois eu levanto de novo Que lá na frente ali, ó Tem uma máquina na minha esquerda E a outra na minha direita Na minha esquerda Na minha direita aqui, ó Na minha frente aqui Parecendo um rolo Chega lá pra gente ver Se é isso mesmo Chegando, chegando com tudo, ó Será que isso aqui é um rolo? No meu Aparentemente Não, isso aqui é uma pá carregadeira Ah, isso aqui é uma pá carregadeira Tá aqui, ó Fazendo os trabalhos aqui, ó Olha só Rapaziada, a pá carregadeira Isso é pra um serviço mais, meu filho Aqui Ó Já vai, mas já vai, meu irmão Tirando só aquela rapinha lá Ó Vai, o que ele tá arrumando aqui? Olha lá Aí, leva lá e volta acertando Ah, agora entendi Ah, agora entendi Vamos ver pra cá Porque pra cá também tem uma outra máquina aqui, ó Aqui é um aterro que eles estão fazendo aqui, ó Ah, do outro lado ali tá o rolo, ó Olha o rolo aqui, ó Aqui tá ficando bonito, viu Aqui tá ficando bom, viu Daqui a pouquinho Vai tá pronta aqui a via das indústrias Aí sim, meu filho Lá na frente, lá Olha lá, aperta o braço As manilhas tá ali e tal Tô girando o eixo aqui, ó Sensacional Deixa eu voltar pra cá rapidinho aqui, peraí Que aparentemente Eu vi uma máquina aqui no cantinho aqui, ó Subindo aqui, vamos ver aqui Acho que eu vi uma máquina aqui em cima Acho que é uma escavadeira hidráulica Ali, ó Exatamente aqui, ó Tá fazendo uns cortes aqui, ó Esse aqui trabalha bonito, menino Isso aqui é a linha de frente, ó Esclavadeira hidráulica A limpando aqui e tal O trem todo Olha só Encheu o mãozão Até no talo E jogamos pra cá, ó Sensacional Top, mas top mesmo A rapaziada aqui da escavadeira hidráulica Ó Um bicho voando por cima aqui Deve ser urubu Ó Passou lambendo o drone aqui, ó Aqui pra cima aqui, ó Quantas e quantas pessoas já vieram aqui Buscar areia aqui, meu filho Pra construir casa Ó Ó Olha, olha Esses bichos voando perto de mim aqui, ó Quantas e quantas pessoas vieram aqui Ó Deixa eu levantar aqui a milhão O que esse bicho acaba batendo em mim aqui, ó Vinha aqui um caminhão Que lotava ele de areia Pra construir casa Esses bichos aqui Deve ter alguma linha aqui embaixo Eles estão no desespero danado aqui, ó E lá pra aqui pra cima Vocês vão canalizar esse Esse córrego aqui e tal Acho que tem um córrego aqui Que desce aqui, ó Eles vão canalizar aí todinho E ali na minha esquerda Ele segue o corte ali, ó Vou voltar pra cá Sai daqui porque Esses bichos aí não estão gostando De eu estar pertinho deles aqui, não Na área deles aqui, não Aqui em cima, aqui, ó Tem aquela máquina lá Que faz os furos aqui, ó Para fazer detonação de rocha Tá exatamente aqui, ó Essas pedras aqui, ó Aparentemente Eles vão fazer detonação de rocha Aqui, ó Vão chegar lá Vão chegar lá bem pertinho É por aqui, ó Olha ela aqui, ó Já tá no meu visual aqui, ó Tem essa amarelinha aqui Que é o gerador, né E ela tá aqui fazendo uns furos aqui, ó Então provavelmente Eles vão fazer detonação de rocha aqui, ó Ó, olha ela aqui, ó Pertinho dela aqui, ó Olha só Começou a pitar aqui, meu filho Bateria no osso Aqui, ó Pertinho dela aqui, ó Não, eu tô vindo embora já Tô vindo embora já Ó Tá aqui a máquina aqui, ó Agora o dono quer vir embora Vou deixar ele subir aqui e vir embora E quer vir embora a milhão Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever em nosso canal, não Você vai acompanhar de tudo um pouquinho É aqui a Vidas Indústria Ah É a Petrobras Ah E por aí vai Beleza, pessoal Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fique com Deus todo mundo E o drone Tá voltando aqui Voltando aqui a milhão, meu filho Um abraço A todos Tchau